Fala nação celeste, bora que bora a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal Cruzeiro Nostalgia ficar por dentro das últimas e principais notícias envolvendo o maior de Minas, vem comigo! Essa é a capa nação de mais um vídeo aqui pra vocês, tudo isso e muito mais, tá? Bora falar sobre Álvaro Barra Real, o que aconteceu com Álvaro? Chegou semana passada em Belo Horizonte, já teve jogo do Cruzeiro, reapresentação, o cara já está treinando como eu já informei vocês nos últimos dias, mas até agora nada da oficialização? O que que tá pegando? Bora explicar pra vocês aqui, tá bom? Ô rapaziada, sinto muito, mas eu não posso deixar passar batido isso aqui, tá? Me mandaram nas últimas horas uma informação envolvendo a, entre aspas, Márcia Atleticana e eu preciso compartilhar com vocês, rapaziada. A Márcia é uma farsa, vocês vão entender essa história aqui porque se tem um clube que gosta de fazer a gente dar risada é a torcida da Atlético, viu? E bora falar sobre um reforço também que tá chegando aí pro time principal do Cruzeiro, mas fora de campo, na comissão técnica, bora atualizar isso e repito, muito mais notícias pra vocês a partir de agora. Vamos lá nação, antes de mais nada, encarecidamente eu já peço pra vocês deixarem o like, o joinha ajuda demais aqui no nosso canal, se inscreva caso ainda não faça parte da Família Cruzeiro Nostalgia, comenta bastante, né? E compartilha os nossos conteúdos. Seguinte, fiquem ligados que nos próximos dias, nas próximas semanas, vai ter sorteio de camisa oficial aqui, tá bom? Fiquem ligados aqui nos nossos vídeos, nos nossos conteúdos. Se não for inscrito, se inscreva, porque assim que batermos 55 mil inscritos, vai ter aí sorteio. Batemos aí ontem 53 mil inscritos, muito obrigado a vocês, mais 2 mil aí. E eu creio, né? Se Deus quiser, vai ser algo que rapidinho nós juntos conquistaremos. Bora lá nação, bora pra primeira notícia. Na verdade, é um complemento do que eu trouxe pra vocês aqui recentemente. Eu fiz um vídeo sobre o possível novo uniforme número 1 do Cruzeiro pra temporada 2024. Inclusive, informações pra vocês, o Samuel Venâncio, é de que no início de março esse lançamento vai acontecer, no dia 5. E aí, rapaziada, surgiu também, nessas últimas horas, a possível camisa, ou as, né? Possíveis camisas de goleiro. Na sua tela, tá aí, ó. E eu quero que vocês comentem, tá? O uniforme de goleiro 2024 foi vazado pela mesma empresa que vazou aquela possível camisa número 1, né? A Foot Heatlines. E tá aí, o que vocês acharam, né? Uma pegada meio nostálgica. Uniformes parecidos com alguns utilizados na década de 90. Esse primeiro aí, por exemplo, me lembra um que o Dida chegou a utilizar muito no final da década de 90. Comenta, comenta o que vocês acham. Eu até que gostei, cara, de alguns desses modelos. Mas ouvi muitos comentários negativos. Você faz parte de qual lado? Que curtiu ou não? Deixe a sua opinião. Vamos lá. Bora trazer aqui uma informação a respeito, né? Da chegada de um novo profissional dentro do Cruzeiro Esporte Clube. Na verdade, ele já estava, né? No clube. Mas agora ele terá uma nova função. Uma função importantíssima de alguém que vocês vão ouvir falar aí muito nos próximos meses. Em vários momentos, né? Pontuais. Tá aqui. Eu tô justamente no perfil do Diário Celeste. E estamos aqui com a seguinte notícia. Álvaro Martins é o novo auxiliar técnico fixo do Cruzeiro. Álvaro era auxiliar técnico da equipe Sub-20. Então, por isso que na capa está reforço caseiro. Porque ele já estava no clube. E agora tem uma nova função. Uma função muito importante. Só pro início aqui da matéria. Após a saída de Vinícius Rovariz para o Goiás. O Cruzeiro estava em busca de um auxiliar técnico fixo para a comissão técnica permanente do clube. Assim, buscou a solução dentro de casa promovendo Álvaro Martins ao cargo. A informação é do jornalista Samuel Venâncio. Então tá aí. Boa sorte ao Álvaro. Que ele possa nos ajudar bastante nesse dia a dia. Repito. Como auxiliar técnico fixo. Caso aconteça algum tipo de demissão da atual comissão técnica ou de comissões técnicas futuras. Ele assume. Ele vai ser aquele cara que vai dar a cara tapa para estar ali de uma comissão técnica para outra. Fechado, nação. Falando do Álvaro Martins. Bora falar do Álvaro Barreal. O que aconteceu, Gilmar, com o Álvaro que até agora ele não foi anunciado? E também informação do nosso competentíssimo Samuel Venâncio. Olha o seguinte, nação. O que aconteceu? Na verdade, entre aspas, não aconteceu nada. O Cruzeiro, ele basicamente só está esperando, só está aguardando uma documentação da MLS chegar. Para, consequentemente, fazer todos os trâmites para a oficialização, para o anúncio oficial do jogador. Então, essa documentação, ela pode chegar hoje a qualquer momento e o anúncio acontecer ainda nessa quinta-feira. Pode chegar amanhã ou, infelizmente, só a semana que vem. O trâmite realmente na MLS, ele é um pouco mais demorado, ele é um pouco mais chato. Mas ele acontece, tá? Então, é ter paciência aí. Todavia, é bem provável que o Barreal só vai estar mesmo à disposição na fase mata-mata. A partir das semifinais do Campeonato Mineiro. Então, tranquilidade total. Ele é nosso jogador. Exames médicos, ok. Se não, já teríamos informações contrárias. Já está treinando com o grupo. Para a oficialização, todo cuidado é pouco. Chegando a documentação, o anúncio será feito. Vamos lá, nação. Agora, eu quero trazer aqui rapidinhas para você, tá? Algumas informações, algumas pinceladas que são importantes aí no nosso dia a dia. Primeira delas, o Cruzeiro vai lançar o time de futsal na próxima semana, nação. Um projeto que o Cruzeiro já vinha há alguns anos flertando e vai rolar, tá bom? Mais um esporte aí para nós torcermos pelo Cruzeiro, o futsal. E aí, a gente provavelmente vai ver parcerias com prefeituras, com ginásio, enfim. Tendo mais informações, vou trazer para vocês. Mesmo que seja rapidinho, é importante a gente fortalecer aqui outros esportes. E falando nisso, ontem o Cruzeiro Basquete disputou uma importante final, nação. Deixa eu trazer para vocês a informação correta aqui, ó. O Cruzeiro Basquete fez história mais uma vez levantando a taça de campeão sul-americano de forma invicta. A gente enfrentou na grande final, deixa eu pegar aqui certinho, o placar foi o Praia Clube, né? Foi o Praia Clube, enfrentamos o Praia Clube e na grande final vencemos por 82 a 67. Tá? Então, o Cruzeiro é campeão da Copa Sul-Americana de Basquete, após um clássico bem disputado no início. O Cruzeiro faz um segundo tempo impecável e sagra-se campeão em formação do Central Cruzeiro Basquete no Twitter. Bora fortalecer na ação. Não apenas o Sada, que nós já aprendemos a abraçar, mas também os outros esportes. O Cruzeiro ontem falei do atletismo que vai voltar. Agora a gente dá esse destaque para o basquete. A gente fala sempre aqui de futebol feminino também. Agora também com o futsal chegando, fortalecendo o Cruzeiro de uma forma geral. A gente fortalece, né? Essa instituição aí que vai além do futebol. Futebol é a nossa grande paixão, mas outros esportes também nós precisamos abraçar. Maravilha, nação! E agora para finalizarmos o nosso vídeo, após falarmos de várias coisas, vamos finalizar com o Chave Jor, dando risada uma vez mais do Clube Atlético Mineiro, o Alt Mineiro para Comembol. Seguinte, rapaziada, eu vou trazer uma notícia para vocês aqui que parece até piada, mas não é não. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá aqui, estou no Central das Frangas, que publicou a seguinte notícia nessas últimas horas. Frangas tratar a acústica da Arena MRV como prioridade para garantir o efeito caldeirão da Márcia, com excelência. A meta para 2024 é criar e adicionar elementos que favoreçam a reflexão das ondas. ou seja, a reverberação do som da torcida. Nação Celeste, se fazer uma pergunta para vocês aqui, na humildade mesmo, depois da torcida de caixa de som, a rapaziada não tem capacidade no gogó de criar caldeirão ou não? É isso mesmo que eu estou entendendo? Parece até zoeira, né? Parece montagem. Mas eu recebi isso aqui nas últimas horas e um inscrito e eu falei, eu preciso falar com a rapaziada no canal sobre isso aqui porque, cara, eles mesmos chancelam o com em nada. Eles conseguem ser superior ao Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro que no Mineirão, que zero favorece acusticamente a fixação das ondas dentro do estádio. o Cruzeiro que no Mineirão ali, consegue fazer um espetáculo, consegue arrepiar os adversários, consegue ser elogiado por adversários. Se vocês quiserem, faço questão de trazer um vídeo só sobre isso. Com adversários, jogadores adversários falando sobre a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro, que abraça Minas Gerais de uma forma geral para a potência do futebol, tem que agora se debruçar sobre uma notícia bizarra dessa. As frangas, o torcedor das frangas não tem competência no gogó, na ação, para fazer da sua casa minimamente um certo caldeirão. Vão precisar de ajudas externas para tal. É como eu digo para vocês, a Márcia é uma farsa. Deixe a sua risada nos comentários, porque quando fizeram a Arena Meu Rival Venceu, disseram que acusticamente ela já seria projetada para isso. Passados aí um tempo da inauguração, viram que não deram certo, vão tentar colocar mais coisa lá para tentar abafar o som e ver se assim consegue minimamente trazer ali um som um pouco maior, né? E se não der certo, não duvido nada, viu? Da rapaziada não recorrer à velha e boa caixa de som. Comenta, deixa a sua opinião, deixa a sua risada. Chegou até aqui? Likezão na ação celeste. A partir desse momento eu só posso desejar uma ótima continuação de quinta. De semana, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima nação celeste. Eu fui e tchau!